Vai. Ó, vou te mandar aí. Ih, mano, tem muito cara que é no estádio. Tem muito cara que é no estádio, véi. Ah, agora é pronto. Agora é o ponto. Não, cai aqui mesmo, cai aqui mesmo. Agora mata esses caras. Agora já era, mano. Agora eu dropa os caras, pô. Seja que essa porra ia estar safe, mano. Mata, eu morri. Não peguei arma, não peguei arma. Não peguei arma, véi. Nem eu. Nem eu, nem eu. Ah, fudeu, vou morrer. Já era pra mim. Não vai me ferindo de mão. Mano, cadê os caras, mano? Eles tem que estar, cadê eles? Ah, não tá aqui não. Vazaram, viu? Aqui vazou. Eles correram. Mas vamos lá por aqui, mano. Mano, eu tenho aquela 12 nova. Será que agora eu presto? Não é uma bosta. Tiro, atrás. Ah, mano, aí fudeu o roleplay, véi. Tem que ter uma arma aqui que presta, véi. Não é possível. Ah, eu vou abaixar meu jogo lá, mano. Depois eu venho aqui. Vai vazar? Toque no salário. Tá, vai, meu jogo bugou. Aí o jogo de roleplay, né? O bagulho tá bugado, mano. 141 até agora, véi. Não, eu meio que baixou rapidão. Aí quando chegou com... Quando chegou em... Em 540, ele começou a ficar lentão, véi. Vão o bagulho bugado. Aí, baraco, eu vou te mandar o link aí, ó. Que foda, quando cai a internet, ele para de fazer o download e não abaixa mais, mano. Aí, baraco. Não, o bagulho bugou, véi. Não que eu peguei o tiro, nem mira, nem nada. Não, eu acho na tela. Não, eu também bugo também. Ah, não, eu também como de que? Tô realizando o jogo. Ah, não, mano. É pra cá, né? Olha aqui, 20 minutos abaixo, ó. Tem alguém com... Tem alguém com uma pôr de pegada. Tamo junto, João Matheus. Olha pra você, véi. Mano, eu vou... Sai do meu jogo. Tô bugadão aqui, mano. O Raco tá no emulador, como sempre. Mora, porra do celular. Quem tá atirando, véi? É vocês? Até lixo. Tem que jogar no emulador. Vocês estão atirando aí, véi? Vem cá comigo, vem comigo. Ah, não tem as rações de baixar esses ruxos. Galera, vem comigo, vem comigo, galera. Vamo aqui no... Eu tô, mano. Vamo aqui, ó, no galpão. Vem cá, vem cá, vem cá. No ginásio, pô. No ginásio é bom de lute. Raco, com tanto dinheiro, viado. Aí eu com Ferrari, Lamborghini, não tem um celular aqui, parece que... Raco é burguês, mano. Só quer ficar gastando dinheiro com queijo, esse viado. É, pô, para... Cara, nem, nem... O Raco nem trabalha... Raco nem trabalha pra comprar comida, pô. Entra na casa dos outros aí e rouba a comida. Cara de ratazana. Tô, arma top. Tem que ver o que é top. Aí, 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 aí é um só, porra. Aí é uma sorra, Baraka. Ô, cara de ratazana, cala a boca. Eu tô quieto. Ô, Baraka, essa R5 é o que? Ah, aquela nova... Tende. Peraí. Peraí que vai jogar de Wilson. Foda que o Wilson que mira, né, mano? Pra quem mira, rapaz. Você admira não, pô. Só na cabeça mata. Ó, o cara aqui, ó. Ué, que porra é essa, véi? Essa porra dessa Wilson aqui tá foda, mano. Ele tava só ou não, hein? Certo. Caralho, essa aí Wilson acertou um tiro. Viu aí como é que pinaste? Pô, quem tá com a granada de fogo aqui, cara? Os caras, não foi, não? Os amigos desse Wilson aí? Desse cara aí? Sei lá. Voltei, voltei. Acho que é um de muito Baraka. Mano, tem que aprender a dar a tira com essa arma aqui, véi. Por que aprender? Não bota ela muito, não? Não, não é que ela é difícil, não, mano. É pegar a moral da mira dela, tá ligado? Deixa eu jogar com ela em algumas partidinhas e pegar a mira dela. Mas tem uma azara não, vai. Lógico que eu vou. Vou parar. Parar. Não sei, tem igual a 12, véi. Só no começo. Rapaz, gente, essa é matadora, pô. Ó. Tira a esquerda aí, pô. Aí, ó. Se falar que esse cara não tava na mira, mentiu. Mas o tiro não pegou, viu lá? Não entendo essa porra dessa mira aqui, não. Tem que acostumar. Tô sem loot. Mentira aqui, galera. Onde? Onde eu tô aqui, ó. Opa, enemy. Costa, costa. Ela é uma de mira, pra caramba. Me deu um tiro. Sabe de onde que é? Sei, do... Deixa eu virar aqui. Do prédio? É, ela é do prédio lá, que é do prédio. Prédio 1L. No 330. Pra mim. Eu tinha um capacete, mano. Se decora. Se decora. Mano, alguém achou um capacete pra sacar pra mim, véi. Ó. Aumentou o tiro. Ó o cacinho aí, ó. 240. Mano, onde que esse cara tá atirando, mano? Lá de cima do prédio, eu acho. Anelão. Já viram os caras aí, já? Não. Tá, tá isso? Vem lá cantando aí. Costa, 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 costa. Esse aqui pra ele, costa. Cara, precisa de um capacete, toma um teco, morro. Tem que dar as costas também, bro. Tá dentro do prédio aqui, ó. Meu Deus. Tá dentro do prédio aqui, ó. Tá chegando. Pegou, John. Desca essa. Tá dentro do prédio embaixo. Tá dentro do prédio embaixo da gente, ó. Quem que é o número 3? Gabriel. Vem no prédio aqui embaixo da gente. Ataca granada. Tem granada? Tem ou não, velho? Eu acho que é isso. A bequinha, não. Pinei, velho. Vem, Gabriel, porra. O cara tá vihadaço. O cara tá se curando no cantinho da parede. No cantinho da parede. Não é que você virar no cantinho da parede. Aí, aí, eu quero ir embora. Cuida. Ah, meu Deus, morreu. Puta, que pariu, mano. Caralho, o Gabriel entra de uma vez, mano. Não é assim que você joga, não, viado. Você falou no cantinho da parede. Mas aí você usa a terceira pessoa pra olhar, né, mano? Tá loucão? Caralho, eu preciso de ele te matar. Caralho, mano. Você é muito doido, velho. Mano, sem capacete doideira. Eu tô sem capacete. Por isso que ele me derrubou, mano. Eu preciso de um capacete urgente, velho. Urgente, velho. Sem capacete é um tiro. E tal, é o capacete de 3. Eu acho que eu metralhei tudo. Bom, jurei que o Gabriel ia morrer, mano. Quatro. Ladrão de quatro. Ladrão matou você porque ele era ruim, velho. Gabriel, porra, de loot. Mano, não tem nenhum capacete aí, pelo amor de Deus, velho. Mano, tá fome. Tô querendo também. Não vai sem capacete aqui. Eu vou pedir pra morrer, velho. Achei. Você Gabriel, porra, de loot demais, velho. Você é louco. Só peguei o capacete arrombado. Era meu. Matei o cara. Você tá sem capacete também? Toma um drop essa porra aí, então. Toma aqui. Pera, pega. Você tá me zoando, mano. Agora a cara pelou, ó. Ah, agora pronto. Tira aqui na frente, ó. Não, mano. Tu matou, não. Muito tiro aqui na frente. Tá certo, não quero eu, velho. Ei, ô. Cala a boca e vem pra cá, porra. Toma, baraca. Minha ignorância. Que? Mano, vacina lá. Cara, ele me tirou. Agora ele me tirou aqui, já, velho. Cadê ele? Cadê ele? Minha frente aqui, ó. Era pra eu estar jogando o jogo já, mano. Ô, que raiva da porra. Ó, tomando, tomando. Tô me curando. Nossa, o gás já vim. Ninguém viu, velho. Tá, mano. Não, não é mesmo. Só se corre. Agora o carro tá pegando as tuas costas. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Pega, 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 pega. Cara, deu bem. Meu Deus, eu quero mesmo, velho. É, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Tem um aqui que terminar. De cima do pé já caiu também Bora, eu quero cura, mano Vou morrer Mano, toma energética aí Vamos vazar, velho Olha esses caras aí Olha pelos bíscos pretos Não consigo baixar a atualização Baraca troca essa voz do Google E coloca da mulher SM2F Só corre, só corre Alô, John Mano, corre Larga a mão das escadas e sai correndo, velho Eu tava sem carro, velho Tava mó ruim jogar lá Mas por que você tava sem carro, velho? Sei lá, mano, bugou Não tava se tornando, você tava falando Também o TTV aqui Só corre, velho Só corre, esse clube já dá speed, galera Dá speed Ih, dá pra chegar na safe de boa, mano Ele não tá achando que vai encarar nas nossas costas ainda Mas tem que achar carro que deve fechar longe pra caralho, velho Não, mano, a gente tá safe Tá perto da safe, pô A próxima safe é perto aí, na frente, ó Ah, tá perto mesmo Tô falando aí, tô falando aqui Tô de boa Aqui tá morto, quem que é? Dá um drift aí Eu quero é me curar Nascer, vou deitar aqui, vou dar um relax Boneco deitasse, né, velho A gente bota pra deitar e ele levanta, velho Meu Deus do céu, o boneco é doente, pô Tomar uma aneja de drink Tô olhando as costas e ver se não vai vir ninguém, velho Tá óleo Tem que tomar cuidado com esses morros, mano Tem cara vindo gás ainda aí Tinha cara vindo lá, clicar no carro direto não Outra coisa, não contou aqui pra mim Alguém levantou ele Contou, 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 barato Contou, ele, passei numa rapinha ali Mano Pra mim? Olha lá, um cara parado lá Do período, 105 Tomou Tomou, irmão Morreu Derrubei Acho que é bota Ah, tá pra ser que não morre Mano, tem certeza que contou, velho Eu tô com aqui o só, mano Acho que veio pra mim, cara Que o meu chegou uma segunda Não, eu derrubei um cara em cima do telhado ali, velho Do finalzinho ali da treta Ah, então não contou não Peguei pra ser que o barato não matou lá Não, pareceu que eu derrubei o cara Só tinha derrubado aqui, só o barato Então, e ele não morreu Alguém levantou ele Ou então alguém ou outro matou ele Sem ser do nosso esquema É O cara não tem nada não, cara? Cadê o cara que eu matei aqui? Ah, meu, só lá que todo mundo for matar Nessa hora pra ninguém jogar Não tô jogando Vai jogar praga no celular dos ruts, Shug Pelo amor de Deus E pra porra aqui E aí o loot aqui no cantinho do negócio Vai agradecer boca de lixo, Shug Pelo amor de Deus, Shug A energia do mundo todo cai E eu não tô jogando mesmo Aí eu quero ver quem é que vai jogar Quem joga, mano Por que, Shug? Isso tá ruim desse jeito, hein, Shug? Só que você não tá jogando, Shug? Porque a... Porque o jogo Esse jogo, filha da puta Não tá baixando, velho Agora só porque você tá falando isso, Shug Agora só porque você tá falando isso, Shug E o seu celular vai resetar o download Pra zero Cadê a cara? Cadê a cara? Cadê a cara? Cadê a cara? Não sei Não sei Me dá a cara aí, mano Vou fazer o download X Me dá a cara aí, velho Vai resetar do zero Alguém me dá bala aí Me dá a cara aí, velho Até aqui, mano Ô, Baraka Ô, Baraka Hum Será que se alguma pessoa Fazer o download O upload Da... Da data do jogo Será que ele vem com atualização? Se eu tiver com o jogo dele atualizado Sim, ué Bota em um site aí, velho Tá difícil baixar aqui, velho Na moral mesmo Baraka, tem uma ali? 556? Dropa uns 10 aí 556? É Ah, foi eu, porra Não queria Tudo bem? Tá aqui? Tá na perna? Bora Só vai, filho Só confia Só confia, velho Vai jogar de sniper É muito bom, velho Ah, vou tentar aqui Uma 8x aqui na carrezinha Aqui pra gente ver como é que fica, né, mano O quê? Cadê os caras, velho? Né? Maraca, pra... 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 Tem 30 caras vivos Só tá na segunda safe, mano Meu irmão, como assim, velho Maraca, um perna Maraca, tu... Teste que é tudo no... Em pecado, vai maior... Maraca, um perna Vê se é um cara lá naquela... Uma casinha, labracal Cê tá de 8x? 120 A moto? Dó da casinha. Mano, não já tem nada lá, não. Já acabou o jogo, praticamente, velho. Só tem 30 caras vivos. Não vai achar ninguém tão cedo. Um mapa desse tamanho. Caraca, acho que eu deixei minha 4 tiros lá. Filho da mãe. Deixa eu... Eu peguei aqui, ó. Você tá de negócio? Tô não, pega aqui. Eu tô de SKS, pô. Já era, mano. Peguei, peguei. O mapa desse tamanho aqui, velho. Já acabou, já, praticamente. Deu. Bora, bora. É nóis. Isso é o gás, mano. Socorre. Vem aqui, vamos buscar um carro. Vamos ver com essa moto aqui. Deixa eu dirigir. Entram aí. Vamos lá buscar um carro. Vai lá, vai lá com ele. Vamos lá buscar o cara de lixo aí, ó. Tá. Olhando aí, vê se a gente achou um carro, alguma coisa, uma moto. Meu Deus. Monta aí. Mano, deixa eu fazer um bagulho aqui rapidão, pera aí. Vem em volta da gente aí. O que é que tá o negócio? Eu tenho que comer de trás aqui? Não tem não. Porra, esse comando aqui é muito ruim. Entra aí, velho. Muito pequeno esse volantinho ali, velho. Eita, porra. Maraca, olha aí que eu vou fazer a moto. Os seus braços, tá vendo? Não tem que dar a moto. Ajeita o nome de pilotar, porra. Que porra que foi essa, velho? Eu entrei perdendo o chão com a moto. Você viu isso? Vixe, amor. Eu vi. Entra aqui, entra aqui. Monta aqui. Caraca, que porra é essa, mano? Essa moto tá bugada, velho. Ah, tá direto. Bugada é pouco. Caraca, que moto bugada da porra, mano. Caraca, é só um pedaço. A motinha aqui não pula que nem no do time, não. Ela pula baixinho, velho. A moto não pega impulso? Será que é? Ó, caraca, ó. No 60. Correndo. Para aí. Viu lá, ó. Ó lá, lá. 60? Livre nós. Aham. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. E aqui, ó. Depois negativo aqui, ó. Caraca, já. Nossa. Você vê se era o boot ou se era o player? Era o player, porra. Tava de cara e tudo, velho. E é meu, é o maior colete 3. Quer pra você? Você matou o cara, é seu. 8x. 8x pra pegar. Pra pegar tudo, quero só o colete. Tá. Você quer 8x ou... Gabriel? É, toma 4x que é melhor que você. Se você não tá de 2x, você conhece. Você que lê, mano. Eu tenho 4x sobrando aqui também, se você quiser. Eu quebra, cara. Você tá na M4. Me ajuda, eu tenho hora. Não, passa o 8x pra ele e pega 4x dele, ué. Não, aqui tem 2x. Hum? Aqui tem 2x. Você tá com 2x? É, eu vou levar um pra ele. Morou? Morou? Morou, porra. Eu nem entendi o que você tá falando. Eu tô com 2x, mano. Eu vou dar um pra ele. Vem, vamos pra safe. A gente vê isso lá. Bora, tá pertinho. Dá pé a pé. Não é que essa moto tá bugada. Eu queria mandar umas manobras, mas não dá não, véi. Bora, pezão mesmo. O gajo tá vindo rápido. Tá safe já, pô? Nossa, peguei 2 kills, ó. Que parte da bosta, véi. Nossa, que é o safe, foi ser o quê também. Hum? Nossa, que é o safe. Ah, mas cai na pancadaria lá, morre todo mundo, véi. Fiquei sozinho que é a hora, pô. É bom assim, é bom. Mas eu consegui matar o outro cara ainda. Mano, eu vou ter que baixar meu gráfico, mano. Pra incrível que pareça, esse mapa aqui tá fazendo meu celular ficar pesadão, véi. Pesadão, 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 pesadão. Caralho, safe, não fecha pra nós, não, mano. Tá só correndo na tarde safe o tempo todo, tá vendo isso? Ah, mano. Porra, safe Jones. A safe Jones nunca fecha pra nós, mano. Mano, isso lá é um motoco, é... É um cara deitado, uma motoca. É uma motoca mesmo. Também pensei que era um cara. Mano, cadê esses pessoal? É lá, mano. Eles tão se matando aí, ó. Tá vendo aí, ó. Eu não sei aonde que eles tão se matando, mas eles tão se matando. Olha lá, um cara de carro lá, ó. Posso ir, tio. Olha. Sumiu, sumiu. Lá perto daqueles negócios lá. Vê se a minha renderização sumiu. Daqueles dois galão lá do 60. Ah, privi. Lá, apareceu de novo. Atrás do morro. Lá atrás do morro, 65. Olha a igreja lá, como é que tá bonita, véi. Tá vendo a igrejinha lá? A igrejones? Cadê ela? Ah, vem. Tá furtado. Bem-vindo aí, mano. Essa mira aí, 15x. Essa minha mira é 15x, não, véi. 8x. Os caras falando que a minha mira é 15x, véi. Não pode um negócio desse rapido. Olha o redor, olha o rapido ali, mano. Será que já pegaram? Não. Não sei. Eu não sei, né? Então ia dar tempo de a gente ver correndo, sei lá. Tomar uma varinha na cabeça. Renderização, filhão. Opa, carro aqui atrás. O carro aqui, mano. É dois, é dois caras no carro. Correram já, véi. Nossa, o cara passou que nem um raio, mano. Nossa, não dá pra tirar não, véi. Vai descer, vai descer, vai descer. Desceu, desceu, desceu. Desceu? Tá atirando agora. Tá atirando no cara? Acerteando neles? Eu também. Eu acolho, mano. A gente tá onde? Na minha frente aqui, na montanha? É. Um carrinho lá atrás da Kombi, lá. Kombi? Estão de Kombi ou estão de bug? Vi uns caras de bug, véi. Não. Atrás do caminhão, lá. Atrás do ônibus, tá? Um ônibus lá. Fica por aqui, lá, é. Ó, estão de sniper. Tá atirando de volta. Tá atirando de volta, tá de sniper. Fica esperto aí. Baraco, vai abrir o pé aqui pras costas, tá? Por aí. Calma, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Calma. Foi tomar uma. Ah, também tomei? Um já foi. Boa, Baraco. Teu, teu, teu. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Galera. Boa. Boa. Também, eu estava rodando um copé com ele. Mãe, tomou três capacetes mesmo, véi. Teste capacetes. Rapaz, eu descarreguei um pente de M4 nele. Não sei se é o lag. Acertei um e cada um. Tive que descarregar o pente pra ele morrer, véi. Nossa, o K3 dele tá inteiro. Vocês deram nem um tiro no K3 dele. Eu dei no outro aqui, ó. Daqui, ó. Com um radical. O K3 dele estava inteirinho, véi. O K3 dele estava inteiro, rapaz. Vocês acertaram, tira esses caras, não. Eu acertei, mano. Eu acertei também. Um em cada um. Eu tô acertando de carro. Tudo muito bem. Tô acertando um barulho de carro aqui atrás, véi. Ele tá dando um drop, mano, os caras ali, ó. Olha o K3 chegou muito pra agora. Dez metros. Alô, os caras. Onde? Baixa aí, pô. Passa aí, ó. Ah, é um bot, é um bot, é um bot. Relaxa. Que bom, então. Nossa, cara, que nem bosta. E se eu redrova ali, mano? Será que os caras tiraram? Tiro, na frente aqui, ó. 75. Ele matou alguém, o KS. E o redrope, alguém pegou lá, não? Ninguém, ninguém pegou. Cato, na montanha, lá, véi. Bora amassar. Pega esse drop aí. Ele tava tirando esse drop aí, tava, não? Tira nesse drop aí, não era, não? Vê esse drop aí. Acho que era nesse drop aí. Não, não, não. Tem certeza, mano. Eu vou ver que eu era aqui, ué. Ih, eu tinha que ir pra trás. Ah, véi, sobe que não, véi. O cara é doente, o moleque meu. Sobe o morro. E aí, Baraca, tinha passo perto de você, Baraca. Eu vi, eu vi, gente. Eles tão vendo essa casa, eles tão vendo essa casa aqui. Eles tão vendo essa casa. Na direita, eu vi. Na casinha, na igreja, na direita. É que tá atrasado pra mim ficar o forte. Mano, eu vi, eu vi algum passo, alguma coisa por aqui, véi. Também não vi. Eu vi na portinha. Tem um cara aqui, Gabriel. Tem aqui, Gabriel. Você matou o cara que tava dentro da casa. Tem um cara ali dentro da casa. Você acabou de passar, só viu o cara e o passo. Ele não caiu direto, ele não caiu direto. É, eu também vi, você também viu. Eu também vi, pô. Eu achei que era tiro. Não, é passo. Ei, Baracão, te tá. O cara ainda botou a cara e tirou, tô ligado. A gente viu o passo, não quis atirar. Ele tava mirando e eu ganhei atrás, porque ele nem olhou pra trás, só ficou parado assim. Eu estou agora. Eu sei que tá de roleplay, mano. Não, nem se eu drop aqui da frente. Nossa, esse cara tá chato. Esse cara tá chato, esse cara aí desse sniper aí. Tem grosa. Tem grosa, Baracão, tem grosa. Ah, não quero essa porra. É aqui do lado. É aqui do lado. Ó. Baracão, eu acho que eu vi, peraí. Não. Olha lá, não moro, Baracão, não você senta. Tô vendo. Vai tomar um tecão, quer só? Saiu, viado. Tomou uma. Caiu direto. Boa. Tá de carro, viado. Tem outro. Aí, correu. Eles estão trocando lá. Sobe aqui, só vamos subir. Vamos subir o morro por aqui, ó. Vem cá, sobe o morro por aqui, ó. Só tem eles lá agora. Só tem eles lá. Tem que tomar cuidado com esse cara. Ele caiu direto, não. Estravou tudo. 3x3. 3x3. Ô, Gabriel, ali tinha carro, mano. Não pegou. Aonde? Mano, cara, agora eu não preciso de camarão, mano. Agora eu não preciso de camarão, mano. Agora eu só de pertinho. Agora eu só de pertinho, agora. Não, eu tô falando que ele que falou que tava de carro, gente. Não tinha carro aqui ali. Eles estão nessas casinhas aí, ó. Pode ter certeza. Ó, tinha um jogo no morro e disse pra baixo. Por que isso? Vem aqui, velho. Vem aqui comigo. Vem cá, vem. Vai junto esses dois que eu vou dando a bola por aqui, mano. Tô aqui, ó. Nem granada tem, só porra. Aqui ali tem um carro aí embaixo. Ele tá aqui no morro, mano. Ele tá nesse aqui ou no lado de trás? Ele aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Que eu tô indo aqui, ó. Olha, olha, olha. Correu ali, ali. Onde? De onde? Os dois ali, porra, ó. Miei, 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 miei. Vem, 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 vem. Aqui nessa casinha marrom aqui, porra, de madeira. Cuidado aí, baraca. Aqui, ó. Nossa, miei, dá um tiro nele, dá um tiro nele. Vamos, vamos aí, vamos, vamos aí. Ele foi a cover. Tá aqui na minha frente. Miei, miei, ele vai, ele vai, ele vai curar. Vem aqui, me levanta a ver. Boa, baraca. Baraca, porque eu pego pelas costas. Tem um aqui na minha frente. É, baraca matou já. Tá dentro da casa, dentro da casa, baraca. Tá dentro da casa. Tá lá em cima, lá, ó. Na montanha, na montanha, na montanha. 345, 345. Ah, vi, 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 calma. Barata granada, porra. Levantou o Gabriel aqui, manda, temos de matar. Não, 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 já tô levantado. Cadê o cara, baraca? Tá bem aí, não, Gabriel. Vou matar, vou matar na granada. Calma, sai daí. Tá aqui não. Ah, vai se fuder, velho. Capacete miado, tudo miado. Não foi a granada, mano. Falei. Não foi a granada que matou? Foi você que matou? Eu que matei. Foi a zona dele. What the fuck, velho? Caiu uma bomba pra caralho. Caraca, mano. Tá muito top esse mapa, velho. Tá muito top esse mapa, velho.